E salve meia tropa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal e hoje, galerinha, vamos falar de personagens que irão ser nerfados, piorados, melhorados e muito mais aqui, galerinha. São bastante personagens, então fica ligado no seu personagem favorito e vamos falar do Alok também, tá, pessoal? Vamos falar da habilidade dele que vai ser mexida, galerinha. Vai deixando seu like, seu gostei, se inscreva aqui no canal e aperte o sininho pra receber todas as notificações. Não esquece, galerinha, de compartilhar, agradeço demais. E, galera, vamos ver as mudanças na habilidade do Alok, tá, pessoal? Teve uma pequena correção na quantidade de HP que é possível recuperar durante a partida, juntamente com a agilidade de movimento, tá, pessoal? Atualmente é possível recuperar 5 de HP por 10 segundos, tá, galerinha? Olha, como você pode ver aqui, atualmente a gente pode ter essa informação, ó, recupera 5 de HP por 10 segundos. Agora, pessoal, após a atualização, tá, galerinha? Este número será reduzido para 3 de HP em 10 segundos, tá, pessoal? Em segundos, quer dizer, tá, galerinha? Agora, a velocidade de movimento, galera, que no máximo é 15% vai continuar, tá, pessoal? Essa velocidade não será mexida ainda bem, tá, minha tropa? Então, o que vai realmente piorar aqui, pessoal, é o ganho de HP. Então, eles mexeram, vão mexer, na verdade, no personagem Alok, infelizmente, tá, pessoal? Muita gente estava comentando aqui nos vídeos falando que a galerinha poderia trazer o despertado Alok, coisa que é muito difícil. O cara já é bem utilizado, tá, pessoal? Tem informações que ele foi utilizado mais de 1 milhão dentro do jogo aí, a sua habilidade, tá, minha tropa? Então, é um personagem bem querido pelos jogadores, mas, infelizmente, teve uma pior aí na sua habilidade. Vamos para o próximo agora, personagem. O personagem Itatsuya é o próximo, tá, galerinha? Vai ser melhorado, tá, pessoal? Antes, para recarregar a habilidade, era 120 segundos, tá, pessoal? Como a gente pode ver aqui, ó, 120 segundos aqui, ó, para a recuperação da habilidade. Agora será de 60 segundos após a atualização, tá, minha tropa? Então, teve um melhoramento aí de recuperação da habilidade do Itatsuya. Coloca aqui nos comentários se você usa esse personagem aí para tancar algum personagem ou utiliza a habilidade dele frequentemente, tá, pessoal? Ou já utilizou, não achava bem legal aí os segundos da recuperação e agora vai ficar menor. Beleza, minha tropa? Vamos para o próximo. Agora, galerinha, vamos falar do personagem Hayato, que será, infelizmente, piorado, tá, pessoal? Aqui, atualmente, galerinha, a penetração de armadura é de 7%, tá, minha tropa? Como a gente pode ver, agora, na nova atualização, será de 5% na penetração da armadura, tá, pessoal? É isso que a gente pode notar aí, pessoal, aqui com essas informações que nós temos disponíveis dentro do jogo, tá? Na nova atualização aí vai ter uma baixa de 2%. Coloca aqui nos comentários o que você achou sobre isso. Eu uso bastante a habilidade do personagem Hayato, tá, galera, nos meus slots, tá, minha tropa? Agora, galerinha, vamos ter uma ótima notícia para esse personagem bem querido pela galera aí, ainda mais no modo clássico, tá, pessoal? Ali no mapa grande, tá? O personagem Leon vai melhorar. Antes, ele recuperava 30 de HP, tá, pessoal? Nós temos essa informação aqui, ó. 30 de vida, tá, minha tropa? Se você não sabe, agora ele vai ser de 60 de HP, isso mesmo, galerinha. 4 de HP em 15 segundos, minha tropa, isso mesmo, tá? Então, esse personagem é o que vai mais, assim, melhorar dentro do Free Fire, tá, minha tropa? Dando um suporte ainda maior aí na recuperação de vida. Eu fiquei muito feliz com essa informação porque é muito HP, tá, minha tropa? Então, eu fiquei realmente alegre com essa notícia. E o personagem aí, Jota Bibis, o personagem do cantor Justy Bibis aí, galerinha, vai ter a sua habilidade piorada, tá, minha tropa? Como a gente pode ver aqui a informação que eu vou colocar aqui para vocês, tá, pessoal? Antes, ele tancava, né, atualmente, na verdade, 15% de dano usando o EP, tá, nos companheiros. Ele tancava o dano aí para os seus companheiros. Agora, nessa nova atualização, será de 12%, tá, minha tropa? Então, vai cair aí bastante, tá, pessoal? Praticamente, aí, 2% aí no tancamento aí, galerinha, de dano, tá? Então, infelizmente, esse personagem vai ter uma piorazinha, tá? Não sei se é muito utilizado pela galera aí para suporte, né, dos companheiros, mas esse personagem vai ficar um pouquinho pior. Minha tropa, só para deixar claro para vocês, eu já fiz um vídeo bem atualizado de dois personagens, inclusive, que é o Kenta e também o Skyleta, que falam das habilidades que irão mudar, tá, pessoal? Drasticamente aí dentro do Free Fire, então, você pode dar uma olhada aí nesse vídeo que está aparecendo para você. Ele vai estar disponível aqui no card ou na descrição. Beleza, minha tropa? Então, foi isso, minha tropa. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de deixar aquele likezão insano demais, se inscreva aqui no canal e aperta o sininho para receber todas as notificações. Lembrando, minha tropa, quem fez o vídeo e quem narrou, fui eu, Eder Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Fui! Fui! Fui!